Eu quero a bonzinha pra cima, João Pessoa Feste verão 2008 e a galera eu quero ver O refrão mais cantado em todo o país, negão Vai bastando que chegou a sair elétrica E aí? Eu quero ver Só dá mais aí Beijo, João Pessoa, é alegria, eu quero ver Eu quero ver a giração Beijo, João Pessoa, é alegria É festa Vamos cantar esse hino Agora todo mundo fica doido Vamos embora Vamos embora, pra amar, bebê Bebê cai, bebê cai Bebê cai, bebê cai Bebê cai, bebê cai e derrotar Vamos fazer bubuca Tira o pé do chão Tira o pé do chão Cabra safado, cabra zoeira Só gosta mesmo é de mulher noiteira Mulher direita, o cara não quer Fica com raiva e até brigar com a mulher E aí? Eu já quis estudar Eu já quis estudar A cachaça E João Pessoa, é meu lugar Eu já quis estudar com o meu amor A cachaça me pegou a mar, agora é meu lugar Mas se você quiser Galera, paraíba, eu quero ver Vamos embora, pra amar, bebê Vamos embora, pra amar, bebê Bebê cai, bebê cai, bebê cai, levanta, bebê cai Bebê cai, bebê cai, levanta, bebê cai Joga a mãozinha na forma, na mão Isso é só elétrica, meu irmão Eu já quis estudar com o meu amor A cachaça me pegou a mar, agora é meu lugar Eu já quis estudar com o meu amor A cachaça me pegou a mar, agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Galera, de João Pessoa Vamos embora, pra amar, bebê Vamos embora, pra amar, bebê Bebê cai, levanta, bebê cai Levanta, bebê cai, levanta, bebê cai Levanta, bebê cai, levanta, bebê cai Bebê cai, levanta, bebê cai Levanta, bebê cai Se você quiser me acompanhar, bebê cai Se você quiser me acompanhar, bebê cai Se você quiser me acompanhar, bebê cai Bebê cai, bebê cai Se você quiser me acompanhar, bebê cai Se você quiser me acompanhar, bebê cai Se você quiser me acompanhar, bebê cai